Polentinha do Arrocha Vida é ter um rontai e uma hornete Dez pra gastar o Lex, Lex e Juliet Melhor esqueça, pare os investimentos Ai como é bom ser o top do momento MundoFeste.com Ai, menininho Joga a bebida, virossina Chega no final de semana, de dia é praia, a noite é balada Então pegue seu carro, sua moto, cortando de ouro pesado de praia Tem cinzica no baile, manda no freestyle, moleque peteiro Pescoço da novinha, torta pro zica, que importa que usa aparelho É a tentação que elas querem, é o luxo que elas vai ter Se o meu bonde, brasa de R1, sente o roubo da minha x-d O Lé não está de Santa Fé, se tá só, não está de Rap e Sol Eu sou o rei da balada, como ela era o rei do futebol Pescoço da novinha, de R1, sente o roubo da minha x-d 10 mil pra gastar, Rolex, Lex e Juliet Melhor esqueça, pare os investimentos Ai como é bom ser o top do momento Pescoço da novinha, de R1, sente o roubo da minha x-d 10 mil pra gastar, Rolex, Lex e Juliet Melhor esqueça, pare os investimentos Ai como é bom ser o top do momento Elas adoram postar o guia de Mirosmar De rolê com a correntinha Ai, que máximo Chama Chega final de semana, de dia é praia, noite é balada Então pegue seu carro, sua moto, portando de ouro pesado de errada Tem que se zica no baile, manda no freestyle, moleque penteiro Pescoço da novinha, torta prozeca, que importa que usa a parede É a sensação que elas querem, é o luxo que elas vai ter E o meu bonde, braça de R1, sente o roubo da minha x-d 10 mil pra gastar, Rolex, Lex e Juliet Melhor esqueça, pare os investimentos Ai como é bom ser o top do momento Vida ET, onda e uma hornete 10 mil pra gastar, Lex, Lex e Juliet Melhor esqueça, pare os investimentos Ai como é bom ser o top do momento Tamo portando os melhores kits, Mirosma Uma carteira no bolso e uma nota de dois reais